Eu sou o Gladio Alegre. Bom, diz o Manual de Boas Maneiras aqui da Watch que a gente deve demonstrar todas as etapas do projeto, mesmo aquelas que você não vai usar. Mas eu vou confessar uma coisa para você. Está tão difícil de entender tudo que eu estou fazendo aqui, que eu corro o risco de não saber o que eu estou fazendo em última análise. Bom, o que acontece aqui? Vocês viram que no Unreal eu levei uma bonequinha que tinha um cabelinho de massa. Aquela bonequinha até o momento é a que vale. No entanto, aquele cabelinho de massa está duro e eu precisaria ter uma articulação para ele. Para isso, eu fui ver dois vídeos. Que vídeos são esses? O primeiro é esse aqui. Ponytail Physics Tutorial em Unreal Engine 4. Serve para Engine 5 do mesmo jeito. E o segundo vídeo é este outro aqui. Creating. Cadê o Creating? Cadê o Creating? Alguma coisa aqui. Creating Hair em Unreal Engine 4. Vejam. Ambos, ambos os vídeos, eles são importantes para a gente entender tecnicamente, mas ambos não resolvem o meu problema. E juntos, talvez, eles venham a resolver, ok? Então eu vou fazer o seguinte, a primeira parte é Creating Hair em Unreal Engine 4. Desse indiano aqui maluco, ele já ensinou a gente, é do Pink Pocket TV, ok? Ele já ensinou a gente algumas coisas e isso aqui é interessante, eu vejo, vejam só. Ele aplica no... Ele aplica no... No modelo aqui, no modelo de... No modelo de Blueprint do Unreal, ele aplica cabelo, cara. Então deixa eu ver em algum lugar, não sei se ele vai mostrar aqui. Bom, primeiro ele precisa trazer e montar o cabelo. Nós não vamos fazer nada disso, porque a gente já tem o cabelo montado. No entanto, acontece o seguinte, é aqui que começa a parte difícil. Porque é o seguinte, ele vai começar a explicar como é que ele vai levar o cabelo. E eu estou com um problema, sinceramente. Eu estou vendo que esse cabelo, ele não vai do jeito que eu gostaria. Porque o que acontece é o seguinte, ele traz o modelo e ele leva o modelo junto. Quando ele leva o modelo, ele leva tudo meio que atachado. Então, o cabelo e o corpo funcionam como uma coisa só. Eles reconectam ao osso que está ali, a rigagem existe, etc, etc. Então está tudo rigado. No meu caso, a bonequinha desrigou os meus ossos e eu vou ter que fazer essa rigagem novamente, de alguma forma. Bom, eu não sei direito como é que se faz isso, mas aqui está ela. E o que eu poderia fazer é o seguinte. Veja, a gente vem aqui e começa a fazer uns ajustes nesse cabelo. Que ajustes seriam esses? Os ajustes de diminuição do número de coisas aqui. Então você vem aqui, o cache. Nossa, está com o cache de 380. Está com 50 aqui, mas nem precisa. Delete All Bakes. O Hair Dynamics. Deixa eu ver aqui. Hair Dynamics tem. Quality Steps. Vamos diminuir a quality. Vou diminuir tudo. Diminuir todos os valores. Viewport Display. Veja, eu estou com 8 Steps. Eu vou passar isso aqui para 2. E a gente vai ver. Não, 2 não dá. 5. Menos, né? Children. Quantas children? Tem 10 children. Eu vou passar isso aqui para 3. Veja só. Bem menos cabelo. Preciso de menos cabelo. Ok? Nesta cabeçona aqui. E esse menos cabelo. Uma vez que eu tenho menos cabelo, eu precisarei que esse cabelo seja maior um pouco. Então, eu venho aqui no Hair Shape. Veja. Se eu não me engano, eu passei isso aqui para 1. Veja só. Não muda em nada aqui, né? Isso aqui eu passei para 1 ou 2. 1. Acho que é 2 aqui. E 8 aqui. 1. 1. 1. Ok? Porque eu preciso do cabelo mais cheio. Como é que eu fiz isso? Bom, eu fiz isso, na verdade, veja. Ainda está muito fininho esse cabelinho aqui. Está de nada, né? Eu fiz isso aqui? Eu não sei. Sinceramente, não sei. Não me perguntem direito que isso aqui é uma maderna. O que eu gostaria de fazer é o seguinte. É levar esses objetos separados para a outra Trissi. Como é que faz isso? Bom, você vem aqui, separa o que você quer. Na verdade, no Armature, aqui eu tenho Letitia, Letitia Zed, ok? O preenchimento, o que mais? E o Trissi Scalp, ok? Trissi Scalp. E você dá um Alt P, Clear and Keep Transformation. Ou seja, eu só tenho esses objetos. Agora, esses objetos, como vocês estão vendo, eles estão fora do... Ok? E eu posso levá-los. E para onde eu vou levá-los? Eu vou dar um Ctrl C aqui. Quatro objetos copiados. Eu estou tão seguro de mim. Na verdade, eu estou seguro de mim porque nada disso eu vou usar, né? Especificamente. Então, vejam só. Eu vou dar um High Mass. Vejam só o que vai acontecer aqui. Se vocês me perguntarem quais são os valores, eu vou dizer no devido tempo. Vejam. Esta Trissi High Mass é a que estava lendo até o momento, ok? E ela se movimenta ao movimentar. Vamos ver. Object por Zimone. Ao fazer movimentinhos, G, ela leva o cabelo duro. Ok? Ainda não pus. Não coloquei ossos adicionais para fazê-los se moverem. Eles estão durões lá e eles estão atachados na cabeça simplesmente. Bom. O que é fazer? A gente vem aqui e deleta esse Object Mode. Vem aqui e deleta isso aqui e dá um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ctrl-V, aqui está o cabelo. Bom, outro problema. Esta Trissi, pelo visto, é menorzinha, né? É menorzinha que a outra, G. Deixa eu ver. Acho que é. E essa Scale aqui deve ser da ordem de 97 alguma coisa que eu fiz. 97, 97, meu amigo, 97 aqui. Ok? Então, vamos lá. Aqui está G, Y, G, Z, né? Bota o cabelo em algum lugar. Aqui está o cabelão dela com menos cabelo lá atrás, aquelas coisas todas, etc, etc, etc. Bom, eu fiz isso aqui e deveria ter feito algum tipo de ajuste, mas antes de fazer qualquer espécie de ajuste, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar a File, Open Recent, este Trissi Mannequin Particle. Porque é a mesma coisa, é a mesma coisa com ajustes mais bem definidos. Vejam, aqui está. Eu fiz ajustes um pouco maiores. Aí vocês vão falar, pô, cara, você fez e não falou para nós que fez, não mostrou qual é a... Vejam que ela está com... Eu acabei pondo uma câmera, etc, etc, para mim ver, né? Para mim ver o resultado. Eu fui dando um render aqui. Render, render image, ok? Para eu tentar ver o resultado das partículas. Vejam, acabou que ela ficou meio bem sem... Bem sem graça, para falar a verdade, né? Eu acho que isso tem a ver com isso aqui, fez. Deixa eu ver. Hair Dynamics, Quality Steps... Não, não é aqui, né? Três aqui, cinco aqui... Deixa eu ver, colívio. Onde que eu fiz? Onde é que eu fiz errado aqui? Eu acho que é esse aqui. Deveria ter um seis mesmo. Edit. Isso aqui eu já me permitiria fazer, porque... Isso aqui é que está deixando o cabelo muito liso, como vocês estão vendo, né? O cabelo dela está muito lisinho. Deu pouco clump. Collision, três, Collision, três. Bom. Patch, B-Splime, cinco. Vamos ver. Edit. Cadê o... Ender, render image. Aqui, aqui ele ficou mais... Isso aqui está melhor, né? Bom, talvez eu consiga levar isso aqui nessa condição aqui. Não sei, cara. Ok? Então, o que eu fiz? Eu pus menos B-Splime, menos não sei das quantas. Vejam só o Curly e tal. O Curly está valendo. E isso aqui eu coloquei diameter dois metros e um metro, porque... Não estava funcionando de outro jeito. Simples assim. Bom, o que acontece aqui? A gente vai testar. Quem sabe funciona, né, cara? Então, a primeira coisa que eu faria é o seguinte. Vejam, eu já apaguei o Letícia de preenchimento. Eu deveria fazer, inclusive, o seguinte. Vamos dar um Ctrl-J aqui. Ctrl-J. E deixar tudo junto como Trissi... Trissi-Hair... Trissi-Hair-Coco. Coco. Coco. Trissi-Hair-Coco. É do Coco dela. Isso aqui é o Particle. Trissi-Sculpt. Ok? Bom... O que eu posso fazer, na verdade, para levar essa tralha aqui? Isso aqui é um problema, né, meus amigos? Existe a possibilidade de levar, mas como eu já mostrei para vocês, se eu levar nesta atual conjuntura, eu vou ter um problema adicional. Esse problema adicional se dá... Vejam, eu vou pegar isso aqui, manequim High Particle. Eu vou salvá-lo, tá? E nós vamos fazer o seguinte. O seguinte este. Eu vou dar um... Um, 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 um... Vou dar um Shift-A aqui. Espera aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa Trissi-High Mass. Sumir com ela. Na verdade, eu precisaria tirar toda a Trissi aqui. Vamos sumir com tudo, né? Trissi... Até logo, Trissi. Vamos ver se... Vamos ver se eu consigo fazer um troço razoável para você. Manequim, esqueleto... Bom, está aqui. Aqui, né? A câmera está andando o tempo todo. É uma coisa, né? Viu? Eu acho que o Viu está com o Render... Ah, o Render Region. Vamos tirar o Render Region. Então, o que eu tenho aqui para vocês verem? Eu tenho um Particle e tenho esse pouquinho de cabelo aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Shift-A. Shift-A. Empty, não. Empty, não. Armature. Vou dar um Single Bone aqui. Single Bone. Vou dar um G. Object Edit Mode. GZ. Um Bone pequenininho. E... Se eu tenho a impressão que eu poderia até dar um GZ aqui... E levar o Bone inteiro para cá. Ok? E isso aqui eu vou colocar como... Este osso, eu vou chamá-lo... Veja, eu tenho uma Armature aqui. Este osso, eu vou chamá-lo de... Bone. Como é que é o nome do Bone? Bone. Eu vou chamar isso aqui de Hair Control. Cara, se tudo isso der errado, vocês me desculpem. Foi a melhor tentativa que eu fiz. Ok? Isso aqui não há o que fazer, cara. Então, é o seguinte. Isso aqui, o meu Hair Control... É mais ou menos minha garantia... Deixa eu chamar o... Trice Skeleton... Deixa eu ver... O Skeleton não... Esse Trice Skeleton female aqui... Não. Cadê? Trice Skeleton High Mass. Aqui. Eu vou puxar isso aqui... GY para trás um pouquinho. Ok? Que seja... Mais ou menos está... Veja, mais ou menos está no mesmo lugar do outro. Então, nós vamos fazer o seguinte. A primeira eu passo... Eu já estou em 13,37. O primeiro passo é ficar quieto. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Eu vou te salvar isso aqui como... High Particle 2. E aí